Hello, everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar mais um pouco o uso do futuro simples. Simple future. Future simple. Let's get started. O futuro simples também pode ser usado para fazer previsões. Sua forma é will mais infinitivo sem o to. Repita as frases em inglês. Tirarei férias no final deste mês. I will take a vacation at the end of this month. Ela completará 18 anos no próximo mês. She will turn 18 next month. Sairemos à noite. We will leave in the evening. Partirei às seis. I will leave at six. Ela provavelmente me reconhecerá. She will probably recognize me. Ele nos ajudará. He will help us. Choverá mais tarde à noite. It will rain later in the evening. Eles te expulsarão. They will throw you out. Ele receberá um aumento no próximo mês. He will get a raise next month. Nosso time vencerá a partida. Our team will win the match. Ela ganhará o primeiro prêmio. She will win the first prize. Choverá à noite. It will rain at night. And that's it for today. That's easy, right? So, thanks for watching. Faça uma frase usando o futuro simples, usado para indicar previsões em relação ao futuro e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês e compartilhe com seus amigos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!